Hoje promete! Essas malas são tênis, postiços e glóis Eu sou feliz Porque eu estou com esse cara que eu tenho um grande orgulho Nós da Involvação dos Não Peixinhos com muito orgulho Muito orgulho E ele veio de João Pessoa e pro mundo Um sucesso gigantesco Como é que surgiu essa história toda? Saiu de lá e veio pra cá pra São Paulo direto? Isso, eu morava em João Pessoa E já trabalhava lá Inclusive o ano passado fiz 21 anos de carreira E foi uma festa maravilhosa E vim de João Pessoa trilhar Trabalhar, ter uma chance Aqui em São Paulo E graças a Deus deu certo Eu acho que deu Deu tanto que ele é o maior desejo De todas as noivas do Brasil Todo mundo quer fazer a Netflix no mês E tu contribui isso a que? Eu sou muito profissional e dedicado Primeiro eu amo muito o que eu faço Eu amo maquiagem, eu amo esse universo Noiva, celebridade, revista, foto Eu cuido muito da pessoa com quem eu estou trabalhando Então eu acho que é um cuidado Essa coisa que a gente tem no Nordeste Que o povo aqui de São Paulo não tem muito É mais profissional, chega faz gel A gente tem esse calor muito Tem calor humano e essa conversa E eu acho que eu atribuo muito Eu gosto muito do que eu faço Então eu estou ali para agregar Valores sempre E qual foi na tua carreira Um dos momentos que você Que foi o mais marcante Que você nunca esqueceu? Nossa... Que foi um marco assim Cara, depois disso Isso foi um divisor para mim Porque depois disso Muita coisa aconteceu Muita coisa fluiu Tem algum que tu consegue falar? Nossa, agora na cabeça não vem Porque assim Cada trabalho para mim É um trabalho muito especial Então eu não sei Agora mesmo eu não sei Mas assim Quando você começa a fazer celebridade Abre outras portas, né? Quando eu comecei a fazer bastante celebridade Que foi a primeira celebridade que você fez? Priscila Fantin Priscila Fantin Priscila Fantin Quando eu cheguei em São Paulo foi Eu já fazia outras pessoas Quando eu morava em João Pessoa ainda Mas em São Paulo É a Priscila Fantin Aí, lógico Eu abri muitas portas Para revista, editorial Essas coisas Muito bacana E com 21 anos de carreira Aonde é que tu quer chegar? O Teatro é um sonho que tu realizou Você fala Cara, eu queria muito fazer isso E que com 21 anos de carreira Eu não consegui realizar Não, eu realizei Eu realizei esse ano Dia 19 de agosto Foi abrir o meu espaço em João Pessoa Um salão mesmo Um salão Junior Mendes Com a minha equipe Já que um escritório aqui em São Paulo Que eu tenho um ateliê Mas um salão mesmo E agora a ideia é um teatro do Nordeste Não em São Paulo Não em São Paulo Não em São Inés Não em São Paulo Não em São Inés É o meu filme